Oi! Boa noite! Seja bem-vinda! Obrigada! Você desculpa, eu demorei um pouquinho que eu ia fazer sem os meus óculos, mas eu passei o dia de óculos. É quando eu abri aqui, eu falei cara, não tô enxergando nada. Você passa o dia de óculos, quando você tira, você te enxerga pior depois. Eu falei, eu vou pegar correndo por isso que eu demorei um pouquinho pra entrar, desculpa. Imagina, tudo bem. Aliás, óculos lindos. Obrigada! Você tem várias animações ou tipo... Não, eu tenho duas porque quando você compra a lente, você ganha outra, né? Então, na promoção... Vamos na promoção, é. De comprar uma lente e ganhar outra, vou botar só o fone aqui. Eu tenho duas, mas eu acho que o meu grau aumentou muito, assim, esses, sei lá, nesses últimos meses. Esperar acalmar tudo de pandemia pra poder ir no oftalmo novamente. Para a atualidade. É, aqui acabou de chegar um comentário que amor de mãe só volta em 2021. No ar, sim. No ar, né? Primeiro que, assim, né? Esse negócio de volta, volta, é que a gente fica aqui do outro lado super na expectativa, na ansiedade. Porque, assim, né? Quem tava acompanhando quer realmente que volte logo. Mas a gente sabe que existem todos os cuidados, que ainda não tá tudo cem por cento... Acho que nem sei se cem por cento volta, né? Mas, assim, a notícia que vocês têm é que fica pra 2021. O que que você tá sabendo? A notícia que a gente tem é a notícia que vocês têm. Assim, a gente grava agora, volta a gravar semana que vem, se eu não me engano. E aí, acho que não tem data de estreia, mas acho que talvez não seja esse ano. Porque, assim, a gente vai inaugurar uma coisa muito nova, né, Marcelo? Que é voltar a gravar e tem um protocolo super rígido, que não é fácil, assim, de se cumprir. Então, a gente tem que entender também. Seremos os primeiros e entender como funciona, se funciona. Então, tem que preservar todo mundo, tem que ter muito cuidado. Então, isso demanda tempo, né? Muito estudo, toda uma preparação, assim, daí dos médicos, com a nossa equipe, com a produção. E é muita gente, né, Thais? É muita gente envolvida. Para que todos sejam preservados. Porque, assim, não é preservar o elenco, é preservar todo mundo, toda a equipe, todo mundo que tem que ser preservado. Então, tem um estudo e um protocolo muito rígido a ser cumprido, assim. E até a gente entender como isso funciona no dia a dia, eu acho que vai tomar um tempinho, né? Por isso que a gente vai ter tempo para fazer com calma, sem a pressão de ter que entrar no ar, tal. Estamos inaugurando, uma nova era. Assim, então, no meio de uma era que não acabou ainda, no meio de uma loucura, assim. Você está andando junto, né? É, vamos ver como é, como é que a gente faz. A Vitória, para você, foi difícil? Vitória é um personagem complexo, né? Cara, eu fico louco com a Vitória. Ah, ela é difícil. Ela não é fácil, não. Ela não é fácil, não. É um desafio, assim, mas é bom, né? Porque é uma história boa. Manoela escreve bem e não é isso, não é aquela história completamente dada, né? Era uma história que ela foi, eu desde o início já sabia que a Vitória era a mãe do Sandro. E aí a gente fez essa brincadeira de não falar para ninguém. Brincadeira, porque só era engraçado para mim, para Manoela e para o Zé, né? Mas assim, eles me contaram, mas também eles me contaram pouquíssimo tempo antes, assim, um mês antes de eu começar a gravar. Até então, eu não estava entendendo, eu estava entendendo, gente, como é que personagem é essa? Como é que é? Quando eles me contaram, tudo começou a fazer sentido, porque aí eu comecei a olhar as cenas que eu tinha lido, eu falei, ah, estou entendendo. Ah, então por isso essa coisa da adoção, por isso esse desejo louco de engravidar, que ela entra naquele looping. Então tem uma culpa gigantesca, tem um erro muito grande no passado e é muito bonito, assim, né? Uma personagem que, sei lá, uma mulher de 40 anos que chega aos 40 anos, milionária, bem-sucedida, bem-sucedida, que olha para trás, vê as escolhas e fala, hoje eu teria um outro caminho. E ela consegue, né? Ela vai, ela fala assim, dá tempo de mudar sim, a gente pode melhorar sim, errei, errei, me arrependo, mas eu vou, eu vou correr atrás, cara, eu vou mudar a minha vida. E aí é bonito e bonito que isso seja feito através do amor, né? Que o amor seja mola, né? Seja o motor para essa transformação de uma pessoa, assim. E eu acho que ele deixa um recado tão bonito, assim, de que, cara, errar todo mundo erra, existem erros horrorosos, mas existe, mas tudo tem uma chance de reverter, sabe? A possibilidade de uma redenção é sempre muito importante, eu acho, de se arrepender e tentar fazer melhor, sabe? Mas a bichinha é complexa, a bichinha não é fácil de fazer, não. A gente fica aqui maluco com ela. Vamos falar, vou falar aqui, que aqui é um lugar bom. O que que é? Gente, a sua relevância com a abóbora nem tem a ver com a religião. Não, as pessoas juravam, juram que eu não como abóbora porque eu sou de Yansan. Ah, história da abóbora. Porque a Yansan tem que zila com abóbora, mas não é, gente, nem de Yansan eu sou, pra começar. nem de Yansan eu, nem filha de Yansan eu sou. Então, não é, eu não gosto de abóbora mesmo porque eu não gosto de abóbora. Fato, você sabe que aconteceu uma coisa hilária nessa época também? Vanessa da Mata, encontrei a Vanessa da Mata num restaurante em São Paulo, aí ela veio assim, motumbá pra mim. Aí eu continuei, oi, tudo bem? Aí ela, falou os três vezes motumbá. Aí ela falou, por que que você não responde? Eu falei, o quê? Ela motumbá, eu falei, o que é isso? Aí ela, você não é? Aí eu falei, não. Hoje em dia, até sei o que é motumbá. Aprendi. Mas eu falei, não. Ela começou a rir, ela falou, mentira, eu girava com o negócio da abóbora. Era porque o filme não é, amor. Não é, é porque eu não gosto mesmo. Aí já começa a falar, é porque eu nem desmento. Fala, quer falar que é por causa da religião, quer falar? Fala. Eu não como abóbora porque eu não gosto, gente. Teve uma pessoa aqui que falou que depois desse episódio abolimos a abóbora do Brasil. É, não gosto de abóbora. Não gosto de jeito nenhum. Mas enfim, também foi ali uma polêmica, digamos, entre aspas, mas assim, você foi sincera e você tá certa de ser sincera. Desculpa, não gosto de comer abóbora, não gosto de abóbora. Até porque era nove horas da manhã, né, amor? Tu vai comer minhoque nove horas da manhã. Calma que o negócio lá começa a funcionar às quatro, né? É, mas fui convidada pra um café da manhã, não pro almoço. Mas tudo bem, mas isso é uma piada que eu sempre faço. Mas não é isso, não. É porque eu tinha avisado, assim. Eu avisei no intervalo. Falei, gente, eu não gosto de abóbora. E tem uma outra coisa disso também, né, Marcelo? Eu trabalho da Rede Globo desde que eu tenho 18 anos. Eu vou fazer 42. Eu vou na Ana Maria Braga desde que ela entrou na Globo. Se eu não puder ser verdadeira com as pessoas, por que que eu vou mentir? Qual é a necessidade de mentir que eu como abóbora? Eu não quero ter esse tipo de relação com ninguém. Se a pessoa ficar puta comigo porque eu não como abóbora, realmente a gente nem é sim uma relação, né, amor? Eu prefiro ter uma relação verdadeira de falar, amor, eu não como. Pode me dar qualquer outra coisa. Eu como quiaba, eu como giló, eu como qualquer coisa. Eu como bucho. Eu como um monte de coisa que um monte de gente não come. Eu como ela. Eu como um monte de coisa. Agora, abóbora eu não como. Abóbora, não. Não, e aí... Olha a Cris Viana tá aí. Cris Viana, te conheço como tudo. Motomba é uma saudação. Eu não sei direito o que quer dizer. Se eu tiver algum... Alguém do Candomblé aqui pode dizer pra gente. Eu não sei, mas eu acho que é uma saudação, assim, de... Enfim... Eu não sei o que quer dizer. Mas é isso, assim. Se a gente não pode ter uma relação verdadeira com as pessoas, pessoas, né? Claro, lógico. Ó, aí... Já levaram pro outro lado, né? Falta de educação, de não sei o que. É, mas aí foi o povo que ficou falando, né? Porque, assim, vocês ali se resolveram. Não, eu com a Ana a gente nunca teve problema. É, é. É, mas é que vira uma polêmica, uma coisa gigante. Quando, na verdade, é só uma relação aberta e verdadeira e honesta. Eu prefiro que a pessoa me diga que não gosta do que a pessoa comer uma coisa que ela não gosta e obrigada pra não me fazer desfeita. Eu acho, inclusive, essa relação antiga. Acho que esse tipo de relação caducou. Acho que é uma relação velha. Não faz mais sentido, né? Não faz o menor sentido, gente. Olha, tem alguém aqui falando que Matumbá é uma saudação... Perdi, peraí. É uma troca de bênção. Uma troca de bênção. Mas você quer dizer alguma frase, alguma coisa, não? Não sei. A resposta é Matumbá, xé. Quando você encontrava Vanessa da Mata, você já sabe. Agora eu vou falar. Matumbá, xé. E pronto. Foi ótimo que aqui, ó, nessa live, eu esclareci várias coisas. Várias coisas. Trigo da Diança foi convidado 160 vezes. Ai, Trigo, não me expõe, por favor. Ai, caiu aqui. Gente. Gente, valeu. Beijo, Marcelo. Obrigada, tá? Beijo, beijo. Adorei. Deixa eu só falar rapidinho. Essa live vai ficar salva no IGTV da Caras Brasil. E a gente transmitiu essa noite para os canais da Caras, da Contigo, da Ana Maria, da Máxima, da Tititi, da Minha Novela, Exitoína, Contigo na TV e Caras Lifestyle. E, gata, vamos fazer uma capa da Caras, vai? Vamos passar. A Caras não leva mais ninguém para viajar? Me leva a viajar. Leva a mais ninguém. As viagens eram boas. Já fizeram boas, é. É. Espera passar essa pandemia. Me leva para viajar para o Japão. Sei lá, para um lugar assim. Pô, você podia falar que ir para a Argentina que está mais fácil, né? Ah, amor, para a Argentina não. A Argentina eu levo para a minha família toda. Me leva para o Japão que marcaram. Mais difícil. Bora para a Petrópolis aí do lado. Petrópolis, eu vou até pé. Tchau, tchau.